E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vamos voltar aqui com Bioshock Infinity Galera, primeiramente Eu queria agradecer vocês O apoio que vocês deram ontem Na estreia de ontem do Expeditions Rome Aqueles likes lá, comentários Aquilo ali ajuda muito o vídeo a engajar Vocês não sabem o quanto vocês estão ajudando o canal com isso E queria agradecer vocês E dizer que eu posto vídeo todo dia Meio dia Das 4 às 5 da tarde E às vezes eu posto Às vezes não, né? Eu sempre posto uma estreia Às 10 da noite, 1 hora e meia 2 horas, um vídeo mais longo Pra ficar conversando com o chat ali Eu não faço live no canal Porque eu tenho medo de ninguém aparecer E ficar ali 4 horas igual um besta ali jogando Então eu não faço live no canal por causa disso Já fiz muita live no passado Onde eu ficava sozinho jogando Dota Era humilhante, eu achava horrível Mas fora isso, queria agradecer vocês por terem ajudado Do canal ontem dando like, comentando E ajudando no engajamento Isso é legal pra caralho É a única maneira de ajudar As pessoas que vocês assistem no YouTube aí Então, obrigado aí, mano Vamos continuar aqui a gameplay Vambora A Elisabeth ficou devastada Porque ela matou a Fitzroy No vídeo passado, né? O que será que isso vai afetar a menina? Vai Eu quero que ela saia Ah, ela não vai sair Ela não vai abrir a porta Ela tá... Lixe, coitada Vamos definir um curso pra ir embora daqui Ela cortou Ela cortou o cabelo e mudou de roupa Caramba, mano É um momento de verdade entre nós Nova York ou Paris Nossa Não, 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 não Nossa Vamos, temos que encontrar uma maneira de fazer isso ir mais rápido Tem que ser um tipo de trono Ou um acelerador Você sabe o que isso parece? Eu não sei Help me encontrar Nossa, mano Nossa, mano Nós estamos fazendo algo Ah Não Não Caralho O pássaro e ela tem uma conexão Por isso que ele encontra ela O pássaro e ela tem uma conexão É É Foi Ok Aqui está Booker Eu sei que é isso. Não, é um. É isso. É. Não, você tenta. Não, não, você tenta. Stop! Não, sim, amor. Stop! Você não sabe o que você está fazendo. There it is. Você fez isso agora. Ele voltou. Os notos foram corretos. O instrumento não era. Uma precisada de dois para obter sua atenção. Mas, se você sabe como cantar com ele... Ele vai te levar onde você precisa ir. Mano, esses dois são muito doidos. Que que é isso? Cartões. Nós somos onde estamos precisados. E precisamos onde estamos. Então Comstock usa essas canções. Existem outros que podemos usar? Algo para manter a perda de trás? Talvez você possa perguntar o maestro. Então, onde ele está? Caralho! Bem, pelo menos eles deixaram o piano. Sumiu os dois, mano. O reflexo... Desculpa! Vamos lá, eu não consigo. Eu não consigo. Desculpa! As pessoas não conseguem fugir, mano. Eu não consigo. Desculpa. Caramba, as pessoas não conseguem largar os pertences para... Espera, essa mulher vai? Ah, ela parou ali. Ah, vambora, vai. As pessoas estão fugindo da briga, mano. Da guerra que está rolando entre o Comstock e os revolucionários. Espera. Eu estou gravando. Eu estou gravando, eu estou gravando. Caralho! Tomei um susto, hein? Eu tomei um susto, pensei que não estivesse gravando. Vambora, mano. Tá rolando treta... Uma treta fe... Tomei um susto. Tomei um susto. Tomei um susto. Tomei um susto. As pessoas estão indo embora agora. Esse jogo... Esse jogo fica mais bonito a cada... A cada segundo que passa, mano. Na moral. Bioshock Infinity é um dos jogos mais bonitos que eu já joguei. E ele é um jogo do... E ele é um jogo da geração passada. Eita porra. Matou o cara, mano. Ventura Hum... Aumentar dano... Diminuir recuo da metralhadora... Cara... Aumentar o dano do canhão de mão é bom. Mas eu tô sem... Eu não vou aumentar nada, vai. Opa! Eu não tenho nada, vai. Eu não tenho nada, vai. Caramba, mano. Quanto inimigo apareceu. Poça d'água. Ah, dá pra dar choque nos caras aqui, ó. Apareceu bastante inimigo, mano. A gente tá tranquilo. Do nada veio um monte de inimigo pra gente enfrentar. Mas que porra. Vambora. Tem mais sais aqui. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. É a Elizabeth ficou na torre a vida inteira. Nossa, os escapos, mano. Que isso? Uma vez que as pessoas pegam o seu sangue, eles não precisam se despedirem de novo. Isso é em nossas mãos, não é? Caramba, mano. Essa Fitz Roy é uma mulher bem pior do que o Constock. Vamos lá. Dê-me algo desafiante. Pronto. Vamos dar uma olhada aqui. Isso é um Heater? Eu vou pegar. É uma 12 que dá um tirão de fogo nos inimigos. Beleza, tinha uma infusão. É, infusão é importante. Vambora. Para que que tem esse ponto de engate aqui? Ah, só para subir aqui. Inimigos são fontes de Sasa, podem serem mortos 40% das vezes. Isso é bom, mano. Isso é bom. Rapaz, deixa eu trocar aqui. Esse negócio que eu peguei é muito bom. Inimigos dropam Sais quando eles são mortos. Isso é bom para caramba. Tempestade, matar com o beijo do diabo. Isso aqui é muito bom. Mas espera aí, tem outras coisas boas aqui também. Não, deixa o tempestade. E matar os inimigos com habilidade tipo choque, beijo do diabo, cavalo, faz com que o efeito passe para os outros. Isso é muito bom. Isso aqui é ruim, mano. Alcança corpo a corpo. Isso aqui é bom. Cara, deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu vou pegar esse aqui. Soldado fantasma. Abraço do vampiro é ruim. Eu vou tirar. Tempestade nordeste. Matar inimigo em um aerolito. Ah, invulnerabilidade temporária é bom. Matar um ser humano. Isso aqui é bom também. Se eu matar um dos caras que eu... Que eu domino a mente, ele explode e dá dano em área. Isso é bom para caramba. Ah, vamos dar uma olhada aqui. Hum, upgrade. Isso é muito bom. Aumenta a duração do atordoamento? Não, não quero isso não. Adiciona a capacidade de encadear raios elétricos. Isso aqui é muito bom. Mas pera aí, vamos pensar. Aumenta a duração do tempo? Não, isso é ruim. Ajuda no repuxo? Ruim. Vamos pegar o do Rai? GG, mano. Curte-se. Capture touch, ban, use the game, the fucking Bronco. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Agora o raio... Obrigado, Elizabeth. Agora o raio pega em área. Nossa, mano, que jogo bonito, galera. Nossa, mano. Ih, inimigo, fodeu. Vá para. Aqui está. Fale para ver você. Vá para ver você! Veja as mãos! Vá para o maras! Vá para as mãos! Vamos lá! Tudo bem! Caramba! Esses patriotas armados são muito fortes, mas se a gente combar a eletricidade neles, eles ficam travados e não conseguem atirar na gente. Vamos dar uma olhada aqui. Nosso negócio de choque veio pra cá. Vamos dar uma olhada aqui. Não dá? Dá. Vambora. Perder mais tempo aqui não. Abre a Elizabeth. Você deslocou isso? Deixa eu ver. Não dá uma olhada aqui. Aqui está. Olha lá, mano. Esses são os dois irmãos. De novo, dois irmãos. Sei lá, né? Não sei se eles são irmãos. Eu só percebi que esses dois são. Eles... ou menos ela... inventou a tecnologia que permite a cidade flutuando. Caralho? A parte de quântum. As quântum. As escritas armados em espaço. A uma altura fixada. Então, não as balões gigantes? Mas a coisa é... O meu livro disse que eles desapareceram há alguns anos atrás. Eu disse que eles chegaram. Não, não. Eu disse que eles chegaram. Eu ia dizer que eles chegaram. Mas você não. Mas eu não. Você certeza que isso é certo? Um coisa que me dizem que eles não são exatamente como eles aparecem. Eu ia dizer que eles chegaram? Eu ia dizer que eles chegaram? Não. A subjunção? Isso não é o subjunctivo. Eu não acho que esse sintaxe foi inventado ainda. Ele estava pintando... Ele estava pintando ele mesmo no quadro. Eles parecem que querem ajudar. Eles parecem que estão fora de suas mentiras. O que é? O fato de que às vezes... Nós terminamos as perguntas das outras? Exatamente. Seria estranho se não. Como você acha que eles conseguem isso? Eu vou voltar com você depois que eu descubro a cidade flutuando. Ele está pintando um pouco. Vai, A cidade flutuando. Vamos lá. Comstock é o próximo também. Vamos lá o próximo. O que ele disse que ele levantou o pedaço? Ele me ensinou, não era? Comstock? Sí, eu acho que assim. Por que me arrumasse aqui? Eu gostaria de me ensinar, não? Eu não quero ser criado. Talvez ele tenha algo em seus trabalhos para te... acreditá-lo. Como o que? Eu acho que é melhor não descobrirmos. Todas as coisas ficam no topo de sempre. Ha! Olha eles agora! Nossa! Não deu nem tempo. Só jogamos uma bolinha de fogo. A gente pode dar o upgrade de mais coisas aqui, mas é aquilo. É... Eu queria guardar para a possessão, que reduz a quantidade de sais. Essa é a habilidade mais legal do jogo, a possessão. Cara, eu não posso dar upgrade em nada. Eu tenho que guardar... Opa! Obrigado, Elizabeth. Eu não vou abrir esse cofre aqui. Nossa, a gente está... A gente está abrindo todos os cofres aqui, mentira. Nossa, dinheiro para caralho, mano. Vou fazer o seguinte. Eu vou guardar dinheiro para poder dar upgrade nas coisas. Ah... O que se eu trocar? O que se eu pegasse isso aqui? Ahn... Pera aí, deixa eu ver como é que é. Sai da frente, Elizabeth. Porra! Não, caralho. Soltei... Ahn... O bagulho... O bagulho explode quando eu solto. Legal. Legal, legal. Achei legal, achei legal. Essa arma eu achei legal. É, o cara no rádio está falando para executar todo mundo. Nossa. Os fundadores vão se escutar. Vamos ouvir isso aqui. Sim. Eu estou pensando quando nós tomarmos o seu pão. Eu vou deixar ele pegar o cão. Hum... Tudo no máximo. Vamos entrar aqui, mano. Elizabeth? Eu posso fazer isso. Pronto. Porra. 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 E ai, maluco? O que? Ele está se foda de pimentação? Parada. Porra! 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 Os caras estavam escondidos aqui, mano. Pra quando algum inimigo aparecesse... Aparecer o principal. Personagem principal. Ah lá, Vitrola. Vamos dar uma olhada aqui. Olha... Pular de uma... Ah... Isso é ruim. Coisa que só funciona em aerotrilho. Eu não gosto de usar. Coisa que só funciona quando você tá voando. Não gosto. Você pode ter uma olhada aqui. Aqui. Muito obrigado. Eu tenho a impressão de que eu já estive num banheiro assim. Foi no começo do jogo, não foi? Peraí. Lutece Brothers arrive em Columbia. Ah! Os dois irmãos. Caramba! Beleza. Então eles chegaram e ofereceram as... Nossa! Não vou comer isso aqui, não! Ha ha! Sai fora! Essa RPGzinha aqui... Eu não vou pegar. Putz, acho que eu vou pegar. A RPG dá mais dano que essa arma aqui, então acho que eu vou pegar. Agora vamos dar uma olhada aqui. Opa, abre aqui, Elizabeth. Elizabeth. Eu sou a Elizabeth. Vamos ver. Tudo de sua. Vamos subir. Se foder, mano O cavalo é muito bom Esse poder do cavalo É o mais roubado que tem Você comba os inimigos ali, levanta E explode eles, acabou Tem nada que inimigo possa fazer Eu poderia até Ativar a metralhadora ali Mas não Cadê, cadê? Tem buff de RPG? Aumento de dano do RPG, mano Não tem mais Aumento de dano do canhão de mão É isso, mano Obrigado, Elizabeth Obrigado, gente Mães filhos de bães! Vá em casa! Vá em frente! Aí! Onde está você? Vamos lá! Abre-lo! Claro! Abre-lo! Abre! Abre-lo! 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 O que é isso? 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 Vem, Sniper Caramba Ele matou o cara Que a gente deu mais de control Filha da puta Eita Those turnstiles Are one way Should we check out The bookstore Before we leave Want to hold on to this? Vambora Vambora, trade dinheirinho, mano É uma loja de brinquedo Parece uma loja de brinquedo Isso aqui É uma loja de livro Não é loja de brinquedo, não Nada aqui Não, isso aqui é ruim Mais coisa ruim, mano Negócio de aerolito E Aerotrilho É chato Só funciona se tiver em cima Da aerotrilho É dano Mas só se tiver em cima Da aerotrilho O que o Comstock Falei de entender É que a nossa contração É uma liga Não para a profecia Mas para a probabilidade Mas O seu dinheiro Para mim Para a luta Lutece Could become A luta Uma liga Entre os mundos Uma liga Em que você e eu Podemos finalmente Estar juntos Uai Cadê os inimigos Dá a volta Dá a volta Maluco Ué, cadê ele? Caramba, mano Os inimigos iam checar aqui embaixo E a gente já preparou o terreno Tá, vamos dar uma olhada aqui Ah Beleza Aparentemente alguém Tá trancado Em alguma sala Onde você tem que apertar O botão da registradora Para abrir Tem um botão embaixo Da máquina registradora Cadê? Pai, era aqui Não era Deixa eu olhar a missão Investiga o bar Opcional O bar Stout Oyster Tem um botão Oculto Por baixo da caixa Aperte para desbloquear O tesouro Mas esse não é o bar Salty Oyster Esse é um Uma loja de livro Infelizmente ficou preso Esse negócio de choque Aqui Tá O bar Salty Oyster Deve ser pra cá Né? Provavelmente Eu acho que não tem Não tem outro lugar Pra gente voltar Vambora Será que vai sumir a missão? Ah, sumiu Beleza A missão sumiu Infelizmente sumiu A missão Então tinha alguma coisa Alguma coisa opcional Ficou pra trás Aí é foda, mano Bom Seguinte Galera Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui E a gente volta No próximo Beleza Então Falou Eita porra Desculpa Elizabeth A gente volta Com mais BioShock Infinity Beleza Então Falou Galera Tchau Tchau